Música Bem vindo ao canal resumo e novela, quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela, após inscrever-se aqui. Clique nessa engrenagem. Marque esse quadrado, e clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser baixe nosso aplicativo para Android, siga nosso site clicando aqui. No capítulo 026, segunda-feira, 17 de outubro, o casal pede a Sofia que precisam conversar com uma criança de cada vez e escolhem Ana para ser a primeira. Sofia sugere que a garota mostre o quarto ao casal. Ao entrarem no quarto, a condessa pede para Ana fechar todas as cortinas do quarto. Natasha pede para a garota se apresentar. Ana mente diz que é uma péssima aluna. Não gosta de estudar. Vive isolada e não gosta de fazer amigos. Para sua surpresa, o conde e a condessa gostam do que escutam. Eduarda arma um novo plano para que Maria Cecília tenha um segundo encontro com Junior. A supervisora confessa que não gostou do beijo do rapaz e que não teve sintonia com ele. Eduarda não dá atenção a filha e continua planejando o romance dos dois. No café-botique, Beto convida Clarita para sair. Feliz, a garota conta novidade para Letícia e Tobias. Mas o barista não se empolga. Letícia pergunta se Tobias está gostando de Clarita. Mas o rapaz não sabe o que está sentindo. No mesmo momento, Maria Cecília e Eduarda descem para a loja. A supervisora olha para Tobias e sorri. O rapaz fica feliz. No orfanato, as meninas se preocupam com a demora de Ana. Bia tem certeza que Natasha e Vlad são vampiros. Mili diz que os vampiros têm medo de sol e por isso as conversas devem acontecer no pátio. O casal volta à sala e escolhe Chris para conversar. Ana conta as amigas que achou Vlad e Natasha estranhos. Com as informações de Ana, as chiquititas têm ainda mais a certeza de que eles são vampiros. Na cozinha, Carol, Ernestine e Chico conversam sobre o comportamento estranho do conde e da condessa. As pequeninas chegam ao lugar e pedem alho para o cozinheiro. Chico diz para as meninas que vampiros não existem, mas autoriza que elas peguem todos os alhos, pois concorda que eles são estranhos. Mili procura na internet as formas para se proteger de um vampiro. As meninas encontram o telefone de um caçador de vampiros. Tati entrega os alhos para as amigas e todas se protegem. Mili conta a Sofia sobre o que acharam do casal. E Sofia tranquiliza as meninas dizendo que eles são pessoas normais. No pátio, Chris os convida para sentar no sol e o casal não aceita. Ernestine aparece para servir suco de laranja, mas o conde e a condessa se recusam a tomar a bebida. Chris diz que o refresco está uma delícia, mas Vlad confessa que eles têm sede de outra coisa. Vlad pergunta o tipo sanguíneo de Chris. Assustada, a pequenina deixa o copo de suco cair e quebra o objeto. Ao tentar juntar os cacos, a garota corta o dedo. Vlad e Natasha tentam ajudá-la, mas ficam estranhos ao verem o sangue na mão da menina. No capítulo 027, terça-feira, 18 de outubro, ao chegar à sala, Chris conta o que aconteceu no pátio. Carol faz um curativo no dedo de Chris. Milly diz para elas fazerem as próprias armas e assim se defenderem dos vampiros. Todas aceitam. No porão, Rafa precisa ir ao banheiro e confessa aos amigos que não consegue mais aguentar. Mosca e Binho tentam acalmar o amigo, mas não conseguem. Os meninos continuam tentando abrir a porta do lugar, mas é em vão. Junior conversa com José Ricardo e questiona o motivo dos meninos não serem aceitos no orfanato. Carmen diz que todos os assuntos do orfanato devem ser tratados com ela. O empresário concorda. Irritado, Junior diz que não irá desistir desse assunto. Vlad pergunta para Carol se ela nasceu na Europa. O conde não para de elogiar a ajudante de Chico. Sofia chama as meninas na sala para que o casal escolha a próxima garota para conversar. Natasha e Vlad escolhem Tati, mas a garota diz que não irá sem a irmã. As pequeninas os levam para a cozinha e o casal pede a Chico para os deixarem a sós com as meninas. Vlad pergunta às garotas sobre Carol, mas Natasha se irrita e muda de assunto. A mulher pede para Tati ficar mais próxima deles. Tati tira do bolso uma corrente com cruz para assustar o conde e a condessa. No quarto, as meninas preparam um lugar para se protegerem dos vampiros. Na sala, Carol está mexendo no computador quando o conde Vlad se aproxima da moça. O homem diz que Carolina faz com que ele se lembre de uma mulher chamada Katrina. O homem se aproxima de Carol e pede para que ela olhe dentro de seus olhos. No mesmo momento, Pata observa a cena quando Mosca puxa para dentro do quarto de produtos de limpeza. A garota se assusta e grita. Carol escuta e aproveita o momento para sair da sala e ver o que está acontecendo. A ajudante não encontra o lugar de onde vem o barulho. O conde vai atrás de Carol. Furiosa, Pata bate em Mosca por ele ter lhe assustado. Os meninos contam que estão presos e que Rafa precisa usar o banheiro urgente. A menina promete tentar ajudar a levar o amigo no banheiro. O conde não para de perseguir Carol. Natasha vai atrás do marido e não gosta de vê-lo ao lado da ajudante de cozinha. Os dois começam a discutir em outra língua. O casal vê Pata levando Rafa ao banheiro. No quarto, Tati e Vivi contam como foi a conversa com o conde e a condessa. As chiquititas mostram para Carol as armadilhas que fizeram para provar que o casal é vampiro. Na sala, Natasha e Vlad não param de discutir. No capítulo 028, quarta-feira, 19 de outubro, Ernestina questiona os dois se eles já se decidiram sobre qual garota escolher. Os dois avisam que ainda não conversam com todas as meninas e a zeladora Sobi para chamar as pequeninas. Pata espera Rafa no banheiro. Cuidadosamente, Pata tentar levar o amigo de volta para o porão. Mas são surpreendidos por Carol, Ernestina e todas as chiquititas. A zeladora questiona quem é o garoto e Milly diz que é o caçador de vampiros que chamou. Carol diz Ernestina que conhece o menino e que ele mora na vizinhança. Carol diz que Rafa conhece muito sobre os vampiros e que ela autorizou a entrada dele. Ernestina manda todas descerem. As meninas questionam Rafa sobre como ele irá afastar os vampiros. Milly pede para as meninas obedecerem a Ernestina e descerem. Que ela, Pata, Carol e Rafa darão um jeito. As meninas vão à sala e a próxima a ser escolhida é Bia. A garota os convida para ir ao quarto para conversarem. Pata explica para Carol e Milly o que aconteceu. Carol diz que eles não podem ficar no porão. Bia tenta ver se o Conde e a Condessa reflete no espelho e fica surpresa ao ver que Natasha aparece refletida no objeto. A garota se dá conta que o casal entrou e não deu importância aos alhos espalhados pelo quarto. Carol leva Rafa para o esconderijo e pede para que Lius garotos tomem cuidado. A moça vai do lado de fora do orfanato ver o que está atrapalhando a porta do porão. Carolina percebe que colocaram uma caçamba de entulho na entrada do local. Por isso não conseguem abrir a porta. No quarto, o casal revela que gostou de Bia e que já sabem qual a garota que irão escolher. As meninas entram no quarto e jogam versigas de água em Natasha e Vlad e os expulsam do dormitório. No mesmo momento Milly tira uma foto dos dois e percebe que o casal saiu perfeitamente na foto. Decepcionada, Sofia briga com as meninas pela forma que trataram o Conde e a Condessa. A diretora pede para que elas peçam desculpa aos dois. As meninas obedecem, mas dizem o motivo que as levaram a fazer tudo aquilo. As pequeninas confessam que acharam que os dois eram vampiros e contam todos os motivos que fizeram acreditar nisso. Natasha e Vlad explicam sobre as coisas que as pequeninas duvidaram. O casal decide ir embora e não adotar nenhuma das crianças. Sofia acompanha o casal até o portão do orfanato, pede desculpas e se despede. Ao ficarem sozinhos, o casal fica irritado pela coragem das meninas e se transformam em morcegos. No dia da seguinte, as meninas conversam sobre o que aprontaram na noite anterior e confessam que não queriam ser adotados pelo Conde Vlad e pela Condessa Natasha. Carol pede ajuda de Pat e Meli para colocarem o lixo para fora, mas na verdade a ajudante precisa de ajuda para tirar a caçamba de entulhos da entrada do porão. As garotas e Carolina não conseguem. Inquietos, Mosca, Rafa e Binho não aguentam mais ficar dentro do esconderijo. Junior chega ao orfanato e vê Carol, Pat e Meli tentando empurrar a caçamba. O rapaz oferece ajuda, mas Carol não aceita. Meli e Pat dizem que elas não irão conseguir sozinhas. Junior percebe que a caçamba não está saindo do lugar porque está com a trava para cima. O rapaz destrava o objeto e facilmente consegue tirá-lo do lugar. Junior questiona o que elas vão fazer. Meli e Pat tentam desconversar e dizem que querem deixar o lugar mais bonito. Junior diz a Meli que precisa conversar com ela sobre o assunto dos meninos. A garota diz que pode falar na frente de Pat e Carol, pois elas já sabem. A ajudante de cozinha diz que não pode ficar para conversar e sai do local. O rapaz pede para conversar dentro do orfanato e Pat fica do lado de fora para avisar ao irmão e aos amigos que a porta já está livre. Junior diz para Meli que seu pai não aceitou os meninos no orfanato. O rapaz pede a Meli e Pat para irem junto com ele falar com o doutor José Ricardo. Meli diz que ela vai representando todas as meninas, mas diz que Sofia não irá gostar, pois ela já tinha proibido de falar com o empresário. Junior diz que Sofia não precisa saber que ela foi com ele. Pat agradece a Jude de Junior. Meli e o rapaz tentam sair, quando Ernestina questiona onde os dois vão sem autorização. O rapaz diz que irá levar a garota para passear e a zeladora autoriza. No capítulo 029, quinta-feira, 20 de outubro, Clarita aparece no café-botique no dia de sua folga. Tobias questiona o que a garota faz ali. Clarita diz que vai sair com Beto, pois vão ao cinema juntos. A menina já está com o encontro todo planejado. Tobias e Letícia riem de toda a história. As chiquititas ficam chateadas ao saberem que Junior levou apenas Meli para passear. Pata tenta contornar toda a situação. Carol pergunta o motivo das meninas estarem desanimadas. A ajudante da ideia das garotas brincarem na rua, mas as pequeninas falam que para elas saírem precisam estar acompanhadas de um adulto. Carol diz que ela pode acompanhá-las. Entusiasmadas, as meninas aceitam e a moça dá a sugestão de brincarem de taco. Mosca, Rafa e Binho descasam na praça. Os meninos discutem se devem ou não voltar para o porão do orfanato. As meninas se preparam para brincar e convidam Chico. O cozinheiro aceita. As chiquititas se divertem na praça. Mosca, Rafa e Binho observam de longe as garotas brincarem. O rapaz apresenta a Meli para Valentina e Gabriela. Junior pede para a chiquitita ficar na sala e esperar o doutor José Ricardo. Valentina pede para a Meli ficar com Gabi para ela poder subir no quarto e pegar o remédio da moça. A garota continua lendo a história que a governanta estava contada para Gabi e sem saber o motivo Gabriela se encanta pela menina. Beto chega atrasado para o encontro com Clarita. A menina fica irritada e fala que se eles não correrem perderão mais uma sessão. Ao chegarem ao cinema, o encontro perfeito que Clarita imaginou não acontece. Mosca, Rafa e Binho pedem para as meninas deixarem com que eles brinquem com elas. As pequeninas aceitam e todos se divertem juntos. Ao ver a aproximação de Mosca e Pata, Cris fica enciumada. Ao chegar a sala e ver Meli contando historias para Gabi, José Ricardo fica irritado. Valentina conta ao empresário que sua filha ficou feliz com a presença da garota. José Ricardo pede para a governanta levar Gabriela para o quarto imediatamente. O empresário fica nervoso e fala a Junior que não é para levar meninas do orfanato para sua casa. O rapaz fala que a garota precisa falar rapidamente com ele. José Ricardo decide escutar o que Meli tem para dizer. A garota conta a história de Pata, Mosca, Rafa e Binho. José Ricardo diz que já deu a opinião sobre esse assunto e que não irá mudá-la. Meli fica achateada. Eduarda pergunta a filha como foi pós encontro com Junior. Maria Cecilia diz que nada aconteceu. A socialite fica inconformada e diz que a filha precisa se garantir de alguma forma. Maria Cecilia fala a mãe que ela e Junior terão um encontro mais tarde. Triste. Meli não acredita que não conseguiu convencer o doutor José Ricardo. Junior tenta consolar a garota e lembra que precisam passar no café-botique para comprar os doces para levar para as chiquititas. Na praça. Ao fim da brincadeira. Chico convida os meninos para um lanche no orfanato. Carol lembra das regras que os meninos não podem entrar no lugar. Pata dá a ideia de eles fazerem um piquenique do lado de fora do lugar. Assim todos poderão comer juntos. No cinema. Clarita se irrita com o desleixo de Beto. O rapaz beija a Clarita. Do lado de fora do orfanato. As meninas acham estranho a maneira dos meninos comerem. Na sala. Ernestina dorme no sofá. Sofia acorda a zeladora e pergunta onde as meninas estão. Ernestina avisa que as meninas estão fazendo o piquenique e que Meli saiu com Junior. A diretora fica irritada ao saber que a garota saiu sem sua autorização. Junior chega com Meli no café-botique e é atendida por Tobias e Leticia. Carolina pede para as meninas entrarem e para os garotos irem embora. Maria Cecilia chega ao café-botique e Tobias faz questão em atendê-la. O barista tenta puxar assunto com a supervisora, mas ela não dá confiança. Tobias entrega uma rosa moca que fica surpresa com a atitude do rapaz. Mosca decide que ele e os amigos precisam passar a noite no porão. Pata fica triste ao ver o irmão e os amigos irem embora. Carol tenta consolar a menina. Clipe da música igual aos demais. Meli chega no orfanato e diz para Pata que o doutor José Ricardo não deu atenção a ela. Desanimada, Pata fica sem esperança. Carol e Meli conversam com a garota e tentam animá-la. No capítulo 030, sexta-feira, 21 de outubro, Junior diz para o pai que se as meninas do orfanato visitassem Gabi, poderiam ajudá-la a se recuperar. José Ricardo diz que não quer nenhuma garota do orfanato em sua casa. Tobias avisa a Maria Cecília que já irá fechar o café-botique. A supervisora diz que sabe, mas que precisa ficar o maior tempo possível fora de casa. Tobias presenteia a Maria Cecília com um bombom. Maria Cecília fica feliz e diz que esse é seu bombom preferido. O barista revela que já sabia disso. Carol vai até o porão para avisar Mosca. Rafa e Binho que Sofia descobriu tudo sobre o esconderijo. Sofia avisa as chiquititas que o doutor José Ricardo ligou para ela e autorizou a entrada dos meninos no orfanato Raio de Luz. Ao lado de Carolina, a diretora apresenta oficialmente Mosca, Rafa e Binho para as chiquititas. Carmen avisa José Ricardo que Gabriela está melhor com o tratamento do novo médico, contratado por Junior. A vilã também comenta que o empresário parece não estar feliz com a notícia. José Ricardo diz a irmã que tem medo que Gabi relembre os acontecimentos do passado. Junior chega e agradece o pai por autorizar a entrada dos meninos no orfanato. Carmen não gosta da ideia. Mosca, Rafa e Binho contam as meninas que estavam morando no porão do orfanato e explicam o motivo de mentirem para elas. Ernestina se dá conta que os garotos são culpados pelas bagunças da cozinha. A zeladora percebe que eles eram as ratazanas inteligentes. Sofia pede a Ernestina que arrume o novo quarto para os meninos. Emocionada, Pata agradece pela ajuda de Sofia. Beto leva Clarita para comer cachorro quente. A garota diz que o encontro não está da maneira que ela havia pensado, mas que está legal. Os dois se beijam. Binho conta às garotas que não gosta de tomar banho. As meninas pedem para ele criar este hábito, pois está no regulamento do orfanato. Os meninos começam a ficar preocupados com as novas regras. Irritada, Carmen não admite que José Ricardo tenha passado por cima de suas ordens. O empresário diz que ele é o dono do lugar e não deve satisfações à irmã. Carmen fala que Sofia perderá o controle do orfanato. Enquanto todos vão até o jardim do orfanato, Cris e Mosca ficam sozinhos no pátio. O garoto percebe um olhar diferente da chiquitita. Mosca disfarce e sai para encontrar o restante do grupo. Maria Cecilia chega feliz em casa. Eduarda pergunta se a filha saiu com o Júnior e a supervisora responde que sim. No quarto, Bia diz que Cris não parava de olhar para Mosca. Ana confessa que achou Binho engraçado. Vivir diz que os meninos são espaçosos e folgados. Milly conta que será divertido ter a companhia deles, mas Bia não concorda. Carol diz a Sofia que o quarto dos meninos precisa de uma nova decoração. A diretora concorda, mas diz que o orfanato está sem verba. Carol revela que pode tentar uma doação. Na sala, Mosca desce pelo corrimão e Milly pede para o garoto não fazer mais isso. No banheiro, os meninos tomam banho. Rafa e Mosca aproveitam o chuveiro quente e Binho apenas finge. Os meninos percebem e colocam Binho à força no banho. Carol pergunta se as garotas gostaram da presença dos meninos no orfanato. Milly diz que continua analisando os garotos. A estudante de psicologia acalma as meninas e pede paciência para com o período de adaptação. Chico distribui roupas para os meninos e elogia Binho por estar limpo. Na casa de Carol, Letícia acorda a Beto e diz ao rapaz que ele está com um jeito de apaixonado. Beto não concorda. Carol chega em casa e conta que os meninos entraram no orfanato. No dia seguinte, Clarita conta para Letícia e Tobias como foi o encontro com Beto. Letícia avisa a garota que pelo sorriso que Beto estava, acha que o garoto gostou do encontro. Ao chegar no café boutique, Beto cumprimenta Letícia e não dá atenção para Clarita. A garota não entende. Em sua casa, Maria Cecília olha algumas fotos em seu computador e vê fotos dos funcionários do café boutique. Tobias está presente na maioria das imagens. No orfanato, após o café da manhã, Binho encontra as bonecas das meninas e tem a ideia de queimá-las com a luz do sol. Os meninos levam as coisas para o pátio e espalham tudo. Rafa e Binho disputam por uma boneca e acabam quebrando o brinquedo. Fonte, Chiquititas, novela do SBT. Resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular, clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.